Hoje a gente vai montar um PC Next Gen usando ela mesmo, a 4060, o que promete ser uma das placas mais vendidas da geração RTX 4000, bora lá! Salve galerinha, Robertinho aqui no canal da Terabyte e hoje a gente vai montar esse PCzão aqui que vocês veem na minha frente. Vamos montar um PC focado em testar a 4060. O teste dessa 4060 vai vir em outro vídeo, mas hoje a gente vai fazer essa montagem aqui. O processador que a gente vai usar é o processador Ryzen 7 7700, é um processador consideravelmente forte, principalmente que a gente vai usar a 4060, não precisa ser um processador desse, mas o que a gente quer fazer é ver o que a 4060 consegue entregar, então a gente tem que pegar um processador que vai aguentar a 4060 em qualquer jogo, fechou? Então, quais são os restos das nossas peças? Vamos usar um Superframe Windy de gabinete, ele já vem com 3 fãs e pra complementar a gente vai usar esse kit fã SF04 aqui da Superframe, que vem mais 3 fãzinhos e uma controladora pra usar neles. Fontezinha Superframe de 850 watts, full modular, muito, muito boa que vai ajudar a gente aqui nessa PCzão de hoje. Watercooler pra esse PCzão, a gente vai usar um Spectre da Gamer Ninja de 120mm apenas, não é um watercooler grande, mas pro 7700 vai dar pro gasto, e pra segurar os 7700 a gente vai com essa B650M aqui da Asus, a versão Asus Prime com Wi-Fi também, beleza? De armazenamento, onde vai ficar o nosso sistema operacional? Vai ser esse SSDzinho aqui, NVMe da Gigabyte, ele tem só 256GB, ele é GEN3 também, mas ele é onde vai ficar o nosso sistema operacional. Daí os jogos a gente vai colocar em um SSD SATA, mas isso conta mais pra frente, que a gente vai fazer a montagem dele depois, né? Quer dizer, a montagem vai fazer agora, e daí, no próximo vídeo desse PCzão, vai ter aí o teste desse PC em vários e vários jogos, pra gente ver como que exatamente a 4060 vai se sair. Esqueci de contar pra vocês, mas de memória a gente vai com dois pentes de 16GB cada um, DDR5, né, porque a gente tá na plataforma Ryzen 7000, cada um com, vamos ver, vamos ver, 5200MHz de velocidade, né, de frequência, e um CL de 34, pra essa frequência da memória, CL de 34, continua sendo ótimo ali, RGBzão bonitinha, fechou? A gente foi com essa 4060 de 8GB da PNY, modelinho bem top, modelinho mais de entrada, e surpreendente fisicamente pequena. Eu me surpreendi, ela é bem pequenininha, mas, menos assim, continua sendo uma belíssima placa, e por ser a geração RTX 4000, né, a gente tem acesso ao DLSS 3, ao Frame Generations, o que é ótimo, 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 pra gente ter um bom desempenho em jogos mais atuais, em jogos mais pesados, e, consequentemente, jogos mais mal otimizados. Então, como sempre, montagem, a gente vai montar ela primeiro na placa-mãe, em tudo que a gente puder encaixar na placa-mãe, a gente vai encaixar na placa-mãe, na placa-mãe, e daí a gente vai colocar no gabinete, colocar o resto. Vamos começar pela placa-mãe. Esqueci de falar, ajudante no vídeo de hoje, vai ser a minha chave de fenda do Line Stack Tips, melhor chave de fenda que eu já usei, ótimo pra montar um PC, e 6 dólares aqui já me salvou muitas vezes. Ó, tem aqui a placa-mãe, a B650. Cara, é uma placa-mãe bem, bem, bem completa. Mesmo sendo uma B650, e mesmo sendo a ASUS Prime, não é uma TUF, não é uma ROG, não é uma AORUS da Gigabyte, ela é bem completa. Temos três PCIe X16, temos aqui uma entrada de M2 apenas, aqui uma, outra tem aqui, então temos duas no total. É um modelo Wi-Fi, ela tem aqui muito I.O. aqui na parte traseira, a gente tem quatro, cinco, seis, sete, oito USBs. Essa placa, no I.O., na parte de trás, no I.O. traseiro, não tem USB-C, mas ela tem USB-C aqui na parte da frente. E vamos então, pra que interessa, que é encaixar o processador nessa placa-mãe. Ó, não liguem pra sujeira que tá esse Ryzen 7700, porque é o que a gente usa em teste, beleza? A gente tá usando aqui as peças que a gente já normalmente usa pra testar placas de vídeo. O que você vai fazer? Uma coisa que a gente já consegue ver, esse processador não tem pinos. A nova geração, o AM5, nova não, porque já tem um bom tempinho, né? Mas a última geração da AMD não tem os pinos no processador, que nem o AM4, ela tem os pinos aqui na placa-mãe. Aqui onde tá meu dedo, onde eu quase ferrei aqui a placa-mãe. O que você vai fazer? Subir esse pinozinho aqui, subir esse daqui com cuidado. Tô fazendo de costas, tô com medo de fazer errado, ó. Subir aqui. E uma coisa que a gente tinha antes, nos processadores da AMD. Os processadores da AMD ficavam com o texto de lado assim. Agora eles estão certinhos. Você vai colocar eles aqui, bem de boazinho. Você vai ver que ele tem um dentinho aqui, exatamente o único jeito de encaixar. Ele tem um dentinho aqui, um dentinho aqui. O único jeito de você encaixar vai ser assim, porque ele não tá exatamente no meio, né? Então, tá aqui no meio. Vai descer essa parte aqui. Pegar isso daqui. E com força mesmo isso daqui. É mais pesado do que você acha. Vai prender aqui, você vai ver. Que ele já tá presozinho aqui na placa-mãe. E pra facilitar já, já que a gente já tá aqui no processo, e pra não ficar mais difícil quando a gente for colocar a nossa placa-mãe, nosso water cooler, nossas memórias, vamos primeiro colocar aqui o SSD, que vai ser bem facilzinho aqui. A gente vai colocar ele na entrada M2 mais perto possível do processador, que isso faz ali o acesso ao processador dos dados serem mais rápidos, né? A gente não vai colocar aqui. Vamos colocar na parte mais de cima. Facilzinho de encaixar. Esses daqui vocês já sabem que é bem fácil de encaixar. E daí, depois que você deita aqui o SSD, você vai parafusar. Lembrando que cada placa-mãe é diferente, beleza? Tem umas placas-mães que vão ser um encaixezinho ali, que você não vai ter que parafusar nada. Depende muito de placa-mãe pra placa-mãe, beleza? E agora, antes de colocar a placa-mãe dentro do gabinete, a gente vai colocar as memórias aqui, que fica um processo mais fácil. Próximo passo é colocar no gabinete e daí colocar o water cooler aqui em cima, beleza? Então bora lá. E que nem no DDR4, você vai instalar, começando pelo slot mais longe da placa-mãe, beleza? Do processador. Quer dizer, você vai colocar aqui rapidinho e, carequezinho. E daí o outro, pra fazer o dual channel, pula um e coloca aqui. Dá pra ver até que as cores estão certinhas ali, né? A gente colocou nesses dois, no cinza mais claro. Então agora, com o gabinete, a gente já terminou ali a parte da placa-mãe. O que a gente vai fazer? Primeira coisa do gabinete, vamos tirar o vidro temperado daqui, porque a gente não precisa quebrar nenhum vidro temperado hoje. E o melhor lugar pra você guardar o vidro temperado, por enquanto que você tá mexendo no seu PC, é dentro da caixa dele. Pra não ter nenhum perigo de você sem querer quebrar, que vocês sabem que é fácil quebrar vidro temperado. Vai deitar o gabinete. Melhor forma de você cuidar, de você montar o seu PC, vai ser com o gabinete deitado. E uma coisa que você tem que fazer antes de encaixar a sua placa-mãe no seu gabinete, é conferir se todos os stand-offs, que são essas partezinhas pequenininhas aqui, estão encaixadas no lugar certo. Coloca a placa-mãe assim por cima, veja quais buracos a placa-mãe tem, veja quais buracos o seu gabinete tem. Já encaixei um e dá pra encaixar o outro aqui com a mão também. Super facilzinho. Você vai encaixar e vai dar aquela giradinha ali, pra ele ficar preso certinho, pra você deixar a sua placa-mãe presa no seu gabinete do jeito certo, beleza? E na hora de montar seu PC, por favor, não esqueça de colocar o I.O. Shield nessa parte aqui, antes de encaixar sua placa-mãe, que isso daqui vai ajudar a proteger o seu PC, tanto de poeira quanto quando você for conectar um USB, você sem querer não passar direto, bater direto na sua placa-mãe. Também cuidado com a direção que você vai prender normalmente. Essas entradas, lembrando, isso aqui não tem em toda a placa-mãe, tá? Essas entradas de áudio, normalmente vão ficar na parte de baixo, fechou? Então esse é um jeito de você identificar, mas na maioria das vezes você também vai ver que tem coisa escrita nelas aqui, ó. Tem várias coisas escritas nelas, você vê qual seria o lado pra cima, né? Daí você só vai encaixar aqui. É um pouquinho, pode ser um pouquinho complicado, por questão de você estar encaixando alumínio no alumínio, mas os cantos estão certinhos, o resto tá certinho. Agora tá na hora de encaixar a nossa placa-mãe. Placa-mãe, você vai com muito cuidado colocar ela aqui, na altura de onde tá tudo, é meio dificilzinho sim, você pode ficar com medo, principalmente se for uma das primeiras vezes que tá colocando o PC. Você vai ver aqui, você vai ver que os buracos da placa-mãe tão batendo com os buracos dos stand-offs que a gente colocou, né? E aqui todo o I.O. da parte traseira, se dá uma conferida se tá certinho, se tá saindo tudo do lado certinho. E agora é a parte chatinha de ficar parafusando a placa-mãe. Mas, é, pode ser um pouquinho chatinha, mas é super, super importante você sempre parafusar todos os parafusos da sua placa-mãe pra ela ficar estável, pra quando você for encaixar outras coisas na sua placa-mãe, ela não acabar entortando. Não quer dizer que, tipo, a placa-mãe, tipo, se ela se mexer um pouquinho, já vai entortar. A placa-mãe é bem mais flexível do que você pode pensar. Mas, pra não ter nenhum medo, assim, nenhuma chance dela sem querer quebrar alguma coisa assim, ou até rachar, parafuse todos os parafusos da sua placa-mãe, tá bom? Não fique com isso, ah, mas um parafuso não vai fazer diferença, ou dois parafusos não vai fazer diferença. Faça, por favor, pra você, do futuro, pra durabilidade dos seus componentes, que você encaixe todos os parafusos. Beleza. Placa-mãe parafusada certinho. Antes da gente colocar o watercooler, antes da gente colocar a placa de vídeo, antes da gente colocar a fonte, vamos passar todos os cabos do gabinete pra parte da frente, e já vamos encaixar eles, pra não ter problema depois com os cabos. Então, bora lá. Ó, o que a gente tem aqui de cabo que a gente vai ter que passar pra parte da frente da placa-mãe? Eu tô soltando aqui, mas depois a gente vai fazer uma organização um pouquinho mais bonitinha desses cabos. Beleza. Vamos ver aqui. Tem vários e vários cabos que a gente precisa passar pra parte da frente, e alguns que não precisam passar pra parte da frente. USB, obviamente, temos que passar. Áudio, obviamente, temos que passar. USB 3 e todos os painéis do cabo, do painel frontal, né? Todos os cabinhos, todos os conectores do painel frontal. Tá vendo que tem esse outro cabo preto aqui? O que ele tá fazendo? Esse gabinete, ele tem uma controladora embutida nele, para os fãs da frente. E ele tá conectado aqui pro botão de reset que tem no gabinete. Ele vai servir o botãozinho reset pra mudar a cor desses três fãs da frente, beleza? Então, esses cabos aqui, por hora, a gente vai deixar aqui de lado. Mas, como vocês conseguem ver, ele tem aqui o conector ARGB, que a gente vai conectar na nossa placa-mãe pra controlar a iluminação desses fãs e do kit de fã da Super Frame, direto pela placa-mãe, direto pelo software. Com o PC deitado, novamente, vocês vão ver que tá um pouquinho difícil de vocês perceberem pela quantidade de cabos que a gente tem aqui. Cabos USB, HD, áudio e do painel frontal. Cabo USB 3 a gente vai conectar aqui, que é mais fácil. Infelizmente, esse gabinete não tem uma conexão USB na parte da frente, então essa conexão vai ficar sem ser usada. Vou conectar aqui o resto, pra daí a gente ir ali pra próxima etapa. A parte mais chata, vocês sabem, é conectar esses cabinhos aqui do HD LED, do Power LED, do botão de ligar. Vamos começar aqui pelo HD LED. Uma coisa, essas conexões, essas conexões, o que a gente tem aqui? Temos os LEDzinhos mostrando se o HD tá passando informação, tá gravando ou lendo informação. Temos a luzinha mostrando se o PC tá ligado ou desligado. E temos o cabo que vai fazer a conexão com o botão de ligar aqui na parte de cima. O botão de ligar não importa se você liga um pino no outro, outro pino no outro, esse não faz diferença. Já o botão, os cabos de LED, eles têm um lado positivo, um lado negativo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nesse caso, esse HD LED aqui, o menos tá pra esquerda, o mais tá pra direita. E a gente tem que ver aqui as informações que tem, bem aqui nesse cantinho, bem pequenininho, também tem no manual da placa-mã, em caso seja mais fácil pra você. Daí a gente vai conectar esse, o menos no menos e o mais no mais. Beleza, painel frontal conectado, temos USB e temos HD áudio. USB, ele fica bem aqui, ó. E eu acho então que eu vou passar ele desse buraco de novo aqui e fazer ele vir por aqui, que daí ele fica mais fácil, fica mais bem na entrada aqui da onde ficaria o USB, beleza? A gente vai conectar assim e daí a gente já vai organizar. Não tem como você conectar esse cabo do lado errado, né? Que nem o USB que toda hora você vai tentar colocar ele tá na posição errada. Não tem como fazer isso, porque nesse daqui dá pra ver um deles, um dos quadradinhos aqui não tem o buraco do quadradinho e é o único jeito que tem certo de encaixar aqui. É de uma maneira específica e é isso que a gente vai fazer. Mesma coisa na HD áudio e também não tem chance de você conectar HD áudio no USB ou vice-versa, porque o buraquinho que não tem a conexão é em outra posição, beleza? E faltou um dos cabinhos que eu tinha que conectar, que é o cabinho pra conectar ali o ARGB e a gente vai conectar ele aqui na parte de cima, beleza? Então, facilzinho aqui, só tomando cuidado, porque são uns pinuzinhos bem frágeis, né? São pequenininhos, aí tá conectado. Agora o que a gente vai fazer? O que falta a gente conectar antes de começar a colocar a placa de vídeo e o watercooler? Vamos colocar a fonte e daí colocar os cabos que vão precisar ser conectados nesse PCzão aqui. Daí a gente se preocupa com o watercooler depois. E pra ficar mais fácil a montagem desse computador, a gente pegou essa fonte de 850 watts da Superframe. A configuração que a gente tá usando não precisa de uma fonte dessa potência. Uma fonte de 550, 500 watts já é mais do que o suficiente. Mas a gente tá indo aqui um pouquinho de overkill, mas ainda assim uma boa escolha, principalmente por ela ser full modular. Então ela vai dar uma liberada nesse gabinete, que não é um gabinete tão grande assim. Tanto que ele é um gabinete que só cabe placa-mãe MTX ou Mini ITX. Então agora vamos conectar ela e daí a gente vê pra conectar os cabos nela. E pra facilitar o nosso trabalho também, a gente vai tirar aqui a baía de HDs, que nesse caso a gente não vai usar. A gente vai estar usando um SSD NVMe e um SSD SATA. Você pode sim usar essa baía pra prender um SSD 2.5 polegadas SATA. Mas nesse caso, tem até aqui escrito HD ou SSD. Nesse caso eu prefiro não usar pra abrir um pouquinho mais de espaço pra gente. Mas, mesmo assim, a gente consegue colocar o SSD SATA aqui. Eu não vou mostrar a instalação do SSD SATA pra vocês, porque esse SSD SATA é o que a gente usa internamente aqui com os jogos que a gente vai usar pra testar. Mas você sabe que é bem fácil instalar um SSD SATA. Então, antes de encaixar a nossa fonte ali, eu já peguei todos os cabos que a gente vai precisar dela e a gente vai encaixar todos esses cabos na fonte, beleza? Beleza, vamos ver o que a gente tem de cabos que a gente vai precisar da nossa fonte. Primeiro, cabinho PCIe, que é essa placa de vídeo, a 4060. Não precisa de mais de um desses cabos 6 mais 2, beleza? Então a gente só precisa de um deles. Também, obviamente, o cabo do processador, essa placa-mãe. E o nosso processador só precisa do 4 mais 4, só o de 8 pinos. Não vai precisar pegar dois desses cabos. E é importantíssimo também, obviamente, o cabo da placa-mãe, o 24 pinos. E daí a gente precisou de mais um cabinho. O que é esse cabo? Um cabo com três entradas SATA. Pra que a gente vai precisar de três entradas SATA? Um para o nosso SSD 3.5 polegadas, outro para esses fãs que a gente tem aqui na frente, e outro para a controladora dos outros três fãs que a gente vai colocar também, beleza? Fora isso, o que a gente tem nessa fonte? Temos mais três entradas para SATA e Molex, mais duas entradas para CPU e PCIe, e mais essa entrada 12VH Power. O que é essa entrada? Essa entrada é para aquelas placas de vídeo da série RTX 4000, que já usam o conector PCI 5.0, beleza? Daí ele tem essa conexão direta aqui, você não vai precisar usar adaptador. Tá dentro aqui da caixa, só não tô usando, porque a placa de vídeo que a gente colocou usa mesmo a mesma pinagem de sempre, que é o 6 mais 2. Agora, com todos esses cabos já conectados na fonte, a gente vai colocar a fonte aqui dentro. Cuidado com os cabos que a gente já colocou dentro. Ó, aqui vocês já conseguem ver que tem uma cabaiada já, que a gente vai ter que encaixar. Eu só coloquei a fonte aqui, nem mexi dela, só joguei ela aqui, mas avisando, deixei o fã da fonte virado aqui para a parte de baixo, porque aqui a parte de baixo tem um filtro de poeira removível também. Agora, não é o melhor jeito de instalar uma fonte assim, mas eu vou instalar a fonte aqui para vocês, já voltamos. Ó, já coloquei todos os cabos da fonte, vou mostrar aqui para vocês. Deixei já bonitinho o cabo PCIe, amarrado aqui, porque a gente só vai precisar de um lado deles. Conectei o cabo da placa mãe, conectei o cabo do processador. Deixa eu mostrar aqui a parte de trás para vocês também, para mostrar o que eu fiz em questão de organização. Todos os cabos eu juntei aqui em cima. Uma coisa boa, esse kit fã aqui tem a mesma conexão que os fãs que já tem no gabinete. Então, a gente não vai precisar conectar todos eles em um lugar só. Tipo, a gente já vai conseguir, a gente consegue fazer um, ligar um, liga no outro, sabe? Daí a gente não precisa conectar todos eles de uma vez. Como vocês conseguem ver, o que a gente tem aqui, ó. Um fã, ele tem essa entrada aqui, ele tem a entrada e a saída igual, para conectar um fã no outro. Então, a gente não vai conectar todos os fãs da placa mãe. Esse fã aqui vai conectar no SATA, e vai conectar no RGB, e esse fã aqui vai conectar nesse fã, e esse fã aqui vai conectar no outro fã. Então, um fã conecta no outro, fazendo aquele dolezinho ali, para todos os fãs funcionarem certinhos, beleza? E desses três fãs, a gente vai acabar só usando dois, um deles vai ficar de fora, porque também tem o watercooler, que a gente vai colocar saindo, aqui na saída de ar mesmo, do gabinete. E esses dois fãs vão ficar na parte de cima. Beleza, instalei os dois fãs aqui na parte de cima, já conectei eles com a fonte, e um no outro, e na placa mãe, por esse cabinho aqui, esse cabinho aqui vai conectar, para você poder controlar o RGB desses dois fãs, junto com essas daqui, direto pela conexão da placa mãe. Agora, o que falta fazer, antes de colocar a placa de vídeo, é instalar o cooler do processador, né? Então, bora lá. O nosso setup do watercooler, vai ficar meio apertado. Talvez, talvez, o tubo do water, fique encostando na parte de cima da placa de vídeo. Isso não é um problema tão grande assim, tá? Basicamente, é só, tipo, encostando, tocando. Não é algo que a gente tem que se preocupar, tanto em questão de, tipo, organização e tals. Esteticamente, pode incomodar alguns, mas o maior incômodo mesmo, vai acabar sendo estético, do que, tipo, ah, putz, pode estragar a placa de vídeo, pode estragar o tubo. Isso é muito difícil de acontecer. Principalmente, porque a placa de vídeo que a gente escolheu, é uma placa de vídeo que tem um backplate. Então, ela não fica, o PCB não fica exposto ali ao tubo do watercooler. Daí, se o PCB fosse exposto, daí a gente tem um problema. Mas não é. Ó, o que que a gente conectou aqui? Vocês conseguem ver aquilo cabaiado ainda? Muito cuidado quando for fazer isso aqui que eu tô fazendo, mas sem querer não esmagar o cabo. O watercooler ficou com os tubos saindo daqui, e a gente vai enconectar o water desse jeito aqui. Tá vendo? O tubo não tá forçando, ele tá fazendo uma curva, mas ele não está forçando tanto. A gente já vai conectar aqui. Antes, eu preciso passar a pasta térmica. Daí, aqui tem a conexão pra bomba, né? Que vai ficar ali em cima, e a conexão pro RGB, que na verdade eu vou tirar um RGB desses fãs daqui, conectar nesse daqui de baixo, e esse daqui do watercooler, colocar ali no de cima. Um segundinho agora, só pra gente colocar a pasta térmica. A aplicação da pasta térmica é importante. Nosso processador é um processador AM5. Ele tem um design um pouquinho diferente dos outros, né? Ele tem ali uma parte, partes meias expostas. Então, você tem que tomar cuidado pra não colocar muita pasta térmica. Caso você coloque muita pasta térmica, pode cair ali. Vai fazer o processador parar de funcionar? Não, não vai. Mas vai acabar sujando o processador, que pode ser um problema mais pra frente, principalmente. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a clássica bolinha no meio de pasta térmica. Não precisa ser muito, como vocês conseguem ver aí da câmera de cima. Não tem muito pasta térmica ali, mas vai ser mais que o suficiente, porque a gente vai fazer aqui. Esse watercooler, como vocês conseguem ver aqui, o que que ele é? Ele tem essas duas alavanquinhas aqui do lado, que a gente vai prender nesses encaixes aqui. E daí, depois que a gente encaixar esses dois ali, a gente vai girar essa parte aqui, fazendo ele diminuir, e pra ele ficar preso certinho. Eu vou fazer isso assim, daí vocês não vão conseguir ver direito. mas eu já mostro pra vocês como ficou. Ó, coloquei nos dois lados, agora eu tô encaixando aqui, girando, não tô girando tudo de um lado, daí tudo de outro, tá? Você gira um pouco de um, volta pro outro, gira um pouco desse, volta pra esse, pra você ir fazendo pressão igual de ambos os lados do processador, pra você não acabar forçando o processador do lado, isso é algo que você tem que tomar cuidado, pra sem querer não estragar o seu processador, beleza? Então aqui, ele já tá preso certinho, e a gente consegue mover aqui os tubos, pra ele não ficar encostando na placa-mãe. Ele talvez encoste, talvez não encoste, vai ficar bem pertinho ali um do outro, mas não tem problema nenhum, fechou? E ó, uma coisa boa desse watercooler, eu conectei ele, o cabo RGB, na parte aqui de dentro, na conexão de cima do lado da placa-mãe, e ele tem essa conexão extra, então a outra conexão dos fãs, eu vou conectar aqui mesmo, eu não vou precisar usar aqueles cabos lá de baixo, a conexão a RGB lá de baixo da placa-mãe, conecto um no outro, não vai precisar colocar cabo lá pra baixo, beleza? Ó, basicamente, é assim que vai ficar a parte traseira do nosso PC, fechou? Tá bem, não tá tão bem organizado assim, eu prendi aqui só um, dá pra deixar uma organização um pouquinho melhor, mas mesmo assim, você consegue ver que não tá uma bagunça. O que que falta agora? Agora só falta exatamente, ela, a RTX 4060. Como vocês conseguem ver, ela já tá sem o plástico aqui, que a gente já abriu ela, né? Mas ela vem com plástico estático, anti-estático no caso, né? Plástico estático seria difícil, mas ela já vem com plástico anti-estático aqui, que a gente já tirou, pra ficar com o cuidadinho ali, pra você não, sem querer, fazer alguma besteirinha com ela. Antes de conectar ela aqui, o que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que destacar os slots que a gente vai usar, mas antes disso, pra parte boa, tirar o plástico aqui, pra ela ficar lindinha. E é uma placa bem, bem, bem bonita. Tem aqui o plástico também, na parte de trás, como vocês conseguem ver, como eu já falei, ela tem aqui um backplate, placa bem pequena, comparavelmente pequena, tem até aqui os plásticos aqui também, é comparavelmente pequena, vou até pegar uma placa pra mostrar pra vocês. Ó, essa é a RX 6600, uma placa muito boa pro 1080p, e essa é a 4060. O fã dela é menor, mas como vocês conseguem ver, a altura dela é menor também, tá vendo? E mesmo assim, com uma performance melhor, mas também, né, uma NVIDIA, uma AMD, vai fazer um pouquinho de diferença. Retirei aqui as duas proteções do PCIe, daí a gente vai conectar ela, bem facilzinho, aqui no, obviamente, no slot mais de cima, da placa-mãe, beleza? Não esqueçam de conectar a sua placa-mãe, ali. Coloquei ela aqui em cima, pra vocês conseguirem ver, e ela vai fazer o mesmo somzinho que faz quando você prende a memória. Tá aí, já conectada certinho. A gente tem que conectar aqui também. Antes disso, vou parafusá-la no gabinete. Essa placa, pra que você parafusa a placa no gabinete? Tem duas razões. Primeiro, pra placa não ficar se movendo, e segundo, quase a mesma coisa, pra placa não ficar fazendo segue, né, que faz a placa de vídeo, acabar entortando o slot PCIe, e consequentemente, entortando a conexão dela também. Essa placa, ela não precisa de nenhum suporte aqui, porque ela é uma placa consideravelmente leve, mas, se você quiser ficar um pouquinho mais safe, coloca um suportezinho de placa de vídeo aqui, pra não ter que se preocupar. placa presa no gabinete, e na placa mãe, agora a gente vai conectar o conector de energia. Ele tem oito pinos aqui, o nosso cabo vem solto assim, caso sua placa só precise de seis, a gente vai conectar os dois ao mesmo tempo, tá? Não é pra você conectar um e depois conectar o outro. Você junta os dois, ele tem um pinozinho aqui, exatamente pra você saber quando que ele tá na posição correta, e daí você vai só conectá-lo aqui, e tá pronto o nosso PC. Conectamos tudo, já tá tudo conectado, bonitinho aqui. Tudo, tudo certinho. Os cabos aqui atrás, como vocês já viram, estão já um pouquinho mais organizados, não vamos deixar ele 100% organizado, porque a gente vai acabar mexendo nesse PC, né? Nosso PC de teste. Gente, toda hora tá mudando o hardware, e daí só falta, obviamente, colocar o painel da parte de trás, e o painel da parte da frente. Mas uma coisa que eu digo pra você, quando você tá montando o seu PC, tá nessa parte aqui, terminei de montar, tá tudo montado, antes de você ir colocando o painel na parte de trás, antes de você ir colocando o painel na parte da frente, antes de você ir fazendo aquela organização final, checa se tudo tá funcionando, vamos então conectar ele na tomada, pra ver se ele vai ligar certinho. Temos ele então conectado na tomada, e agora é a hora da verdade. Conectei tudo certinho, a gente não vai fazer aqui teste de boot, que isso vai ficar no próximo vídeo, onde a gente vai testar se esse PCzão, como que ele vai rodar vários e vários jogos. Mas antes de eu apertar esse botãozinho e ver se ele vai funcionar certinho, eu tenho que te lembrar de votar na Terabyte no Prêmio Reclame Aqui 2023. Você tá vendo aqui do meu lado que vai te mostrar certinho como é fácil você votar a gente, e eu posso te ajudar a absoluta certeza que isso dá uma bela, bela ajuda pra gente, beleza? Muito obrigado pelo seu voto na Terabyte. Bora pra hora da verdade, vamos ver como ele tá ligado, já liguei aqui no cabo de força e... Uh! Ligou tudo certinho, como vocês conseguem ver, três fãs aqui da frente, dois fãs de cima, um fã daqui, tudo ligado bonitinho, os fãs da placa de vídeo também tão rodando, lembrando, os fãs da placa de vídeo tão rodando quando ele tá inicializando, depois quando ele inicializar, quando você não tiver usando sua placa de vídeo, a placa de vídeo não vai ficar com o fã rodando toda hora, beleza? Mas como você consegue ver, já tá bem, bem, bem bonitinho todo o modo RGB aqui, então eu posso já ir fechando pra você. Por enquanto que eu vou fechando, falar um pouquinho mais sobre esse PC. Ó, 4060 e Ryzen 7 7700. Pra que que é esse PC? Esse é um PC pra você jogar tudo, absolutamente tudo que você quiser no Full HD e quase, quase tudo que você quiser no Quad HD. Você consegue rodar tudo no Quad HD, mas vai ter algumas coisas, você vai ter que diminuir um pouco a qualidade gráfica, beleza? Mas o que que a gente tem de bom nesse PC? Já é um PC no DDR5, já é um PC que você vai conseguir sim durar ele por muito tempo, principalmente pela placa-mãe e pela geração que você já tá, né? O socket AM5. E de placa de vídeo, como eu já falei pra vocês no começo, uma 4060 é uma ótima opção, principalmente pelas suas tecnologias mais novas, o DLSS 3, que só tá disponível nas RTX 4000. E ela tá com preço bem, bem, bem camarada atualmente e esse preço também vai continuar descendo, beleza? Cara, PCzão muito top, PCzão muito maneiro, como vocês conseguem ver aí, é um PC lindinho e mesmo assim é um PC mais compacto. E eu posso dizer pra vocês que também não é um PC muito pesado. E como vocês viram também na parte traseira, não é um PC que é difícil de você fazer a manutenção dele. Não vai ser difícil você instalar um SSD. Não vai ser difícil você trocar de placa de vídeo, trocar de processador. E mesmo assim, ele continua sendo um belíssimo PC, beleza? Você curtiu essa montagem? Deixa aquele likezão aqui no vídeo e comenta aí embaixo qual jogo que você quer que a gente teste nessa configuração, beleza? Também se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo aqui no canal da Terabyte e até a próxima!